Falar de mercado de boi gordo, é isso mesmo? Fevereiro tem carnaval, o mês também é curto, né? E o preço da rouba do boi, como é que fica? A gente já viu que janeiro ficou estável, houve uma pequena queda. Para falar sobre esse mercado e sobre o encontro de confinamento e recriadores que acontece entre 9 e 12 de abril, Ribeirão Preto, eu vou conversar agora com o Felipe Fabre, da Scott Consultoria. E o Alcides sumiu hoje com o Felipe, que também sabe tudo. Inclusive, eu vou começar dizendo que esse evento aí é de vocês, né, Alcides? Esse evento aí do confinamento e de recriadores, né? Vocês que estão promovendo, vai acontecer em Ribeirão Preto, é isso? É isso aí, Walter. Boa tarde a todos que estamos acompanhando. O Alcides, ele passou por uma pequena cirurgia essa semana, então por isso ele não está conosco essa semana, mas estou aqui representando o nosso time da Scott Consultoria. E o encontro de confinamento e recriadores, ele já é um encontro tradicional dentro do calendário do pecuarista. Ele acontece todo ano antes do início do primeiro giro de confinamento, então nos meses de maio ou abril, dependendo do calendário e dos outros eventos que ocorrerem dentro do ano agrícola, né? E esse ano, entre os dias 9 e 12 de abril, nós estaremos com os produtores lá em Ribeirão Preto. A temática esse ano está sendo as Olimpíadas, a gente não pode esquecer que esse ano é um ano olímpico, né? E para quem quiser saber um pouquinho mais, eu deixo o convite para acessar confinamentoerecria.com.br, que lá pode ver grade e tudo mais. E agora vamos falar um pouquinho do mercado do boi, né, Valterno? Como que está a situação? O que a gente espera para fevereiro? Você já comentou aí que janeiro foi um mês mais lateralizado, com uma queda nos últimos dias do mês, né? Um mercado que trabalhou um pouco mais frouxo, principalmente para aquela boiada destinada ao mercado interno, mas o histórico nos mostra um mês de fevereiro favorável ao pecuarista. É um mês mais curto, por conta do carnaval, então a gente tem menos dias de negociação com relação aos compradores. Há a possibilidade dos produtores reterem boiadas, em função da capacidade de suporte das pastagens, e historicamente, em termos nominais, o preço da rouba do boi no mês de fevereiro, ele tende a ser maior do que o no mês de janeiro, tá? Nos últimos, considerando que desde 2010 até 2023, nós tivemos três anos onde esse comportamento de preços acima da referência de janeiro não aconteceram. E as quedas que aconteceram nesses três anos que eu acabei de comentar, elas são moderadas. Então, a gente não deve ter aquele mercado muito pressionado para baixo por conta dessa questão da capacidade de suporte das pastagens e da questão do período com relação à negociação de boiadas. Claro, a gente tem que ter um pouco de atenção, é um ano que ainda vai ser marcado pelo descarte de fêmeas. A gente sabe que o clima impactou as pastagens esse ano e pode acelerar um pouco a questão de oferta de fêmeas, mas, se a gente olhar para o histórico, deve ser um mês favorável ao pecuarista. Pode ser, porque não pode ser pior, né? Porque a gente espera a recuperação, mesmo que lenta, porém constante, da rouba do boi, que começou a fazer essa recuperação em setembro. A gente alcançou aí 240, 245, mas depois parou, houve até uma quedazinha. Vamos torcer para que fevereiro corresponda a esse histórico que você falou, embora tenha menos dias, e que a partir de março a gente tenha uma recuperação mais consolidada do nosso boi gordo. Felipe, eu agradeço a sua participação aqui, a gente está com a agenda bem corrida hoje, e também mandar um abraço para o nosso amigo Alcides, que ele recupere logo, e vocês possam aí estar juntos trabalhando. Obrigado, viu? Um abraço a todos, uma boa tarde.